Como é que vai começar com este gajo? Isto é uma droga! É soltando-me fazer barulho! O Osório saltou a bocado de 7 cm. Se calhar que vai conseguir saltar 8 cm. Cuidado! Dois! O que é que vai ficar para trás? O que é que vai ficar para trás? Dá-me solte-te aqui e foram 3! É doido! Está bom!